Não beba mais que um copo, pois pode emagrecer muito. Receita para emagrecer rápido. Normalmente, utilizamos a abógora cozida, refogada, ensaladas ou receitas salgadas. Mas você sabia que podemos também fazer suco desse alimento? Isso mesmo! E antes que você estranhe, já vou te adiantar que fica uma delícia. E o que é melhor? É rico em nutrientes, sais minerais e vitaminas. E ajuda a emagrecer. Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E se você está nos visitando pela primeira vez, seja bem-vindo ao canal. Aqui, você verá muito conteúdo relacionado à alimentação, saúde, beleza e bem-estar. Procuramos sempre trazer as melhores receitas caseiras e dicas práticas para o seu dia a dia. Se quiser ficar por dentro das dicas mais incríveis do mundo, se inscreva agora aqui no canal e ative o sininho de notificação. Já aproveita para deixar o seu like nesse vídeo. Assim, conseguimos chegar ao maior número de pessoas. Vamos levar mais saúde para todos? A abóbora é um alimento que contém, entre suas propriedades, uma enorme carga de vitaminas e minerais. Ela é baixíssima em calorias e zero de colesterol. Por esse motivo, ela é uma excelente aliada na perda de peso e que te ajuda e muito no emagrecimento. No vídeo de hoje, vamos te mostrar os benefícios pelos quais a abóbora é tão recomendada por médicos e nutricionistas. Tanto para dietas de perda de peso, quanto para prevenção e tratamento de muitas doenças. E no final do vídeo, vamos te passar uma receita de suco com abóbora para emagrecer e secar a barriga rápido. Então, fique com a gente até o final. Mas antes, se você é novo aqui no canal, me conta aqui nos comentários qual seu nome e de qual cidade você está nos assistindo. Quero saber um pouco mais de você e te dar as boas-vindas. Este suco contém nutrientes que ajudam a limpar o sangue e eliminar o excesso de tiglicérides, colesterol e diabetes. Males que atrapalham o emagrecimento de uma pessoa. Esses males são todos causados pelo mesmo fator. A má alimentação, alimentos ricos em gorduras e açúcares, mas pobres em nutrientes. E uma medida eficaz para se livrar desses problemas é incorporar elementos em nossa dieta, como por exemplo, a abóbora. Vamos conhecer agora os benefícios do suco de abóbora para a nossa saúde. Contém vitaminas B1, B2, B6, C e beta-caroteno, que é convertido em vitamina A. Minerais como cobre, potássio, ferro, cálcio, fósforo, magnésio e fibras. É um dos alimentos que possui baixas taxas de gordura e sódio. Principais fatores que levam ao entupimento de veias no coração. Como você pode ver, já deu para perceber que incluir um copo de suco de abóbora em sua rotina para emagrecer pode ser altamente benéfico, não só para eliminar a gordura do corpo, mas também para a saúde em geral. Fácil, rápido e delicioso, o suco de abóbora é recomendado diariamente por conter propriedades medicinais e terapêuticas. E é um alimento ideal para quem precisa emagrecer e realmente perder peso. Por conter poucas calorias e ser rica em fibras, esse é um dos benefícios da abóbora mais buscado por quem quer emagrecer. As fibras da abóbora aumentam a sensação de saciedade, prolongando o processo de digestão. Segundo especialistas, ao ingerir fibras na dieta, diminui a taxa de absorção de glicose no organismo, mantendo o nível de açúcar no sangue estável, não acumulando gordura no corpo. Então, vamos à receita de como fazer e consumir o suco de abóbora para emagrecer. Esta receita de suco de abóbora é uma das mais básicas. É apenas uma base para que você use a sua criatividade para fazer as combinações com as frutas, verduras e legumes que você mais gosta. Ok? Ingredientes 100 gramas de abóbora picada bem madura, meia maçã, um pedacinho de gengibre ralado e 250 ml de água. Modo de preparo Descasque a abóbora crua e pique em cubos médios. Leve todos os ingredientes no liquidificador e bata até que a mistura fique homogênea. Você pode optar colocar mais água ou menos água. Fica a seu gosto. Recomendo que você não coe o suco. Assim, você preserva ainda mais as propriedades nutricionais da abóbora. Mas fique à vontade. Isto depende muito do seu gosto pessoal. Consume esse suco em jejum de 15 a 20 minutos antes do café da manhã durante o mês. Se estiver com colesterol, glicemia, lipídios, ureia e tiglicerídeos elevados, faça um exame de sangue após esse período para ver se houve redução. Agora que você conhece os benefícios do suco de abóbora, nos diga nos comentários se você vai incluí-lo no seu dia a dia. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que logo responderemos. Aproveita e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas saibam desta valiosa informação. Se você chegou até aqui, deixe um emoji de uma flor nos comentários para sabermos que você viu o vídeo até o final. Vou deixar aqui algumas opções de outros vídeos que possam te interessar. É só clicar em cima para assistir. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.